Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do MBL e das manifestações do dia 26 agora, que com certeza eu espero todo mundo, porque eu vou e eu sei que vocês também vão. Mas vamos lá. O MBL, se não me engano em 2016 ou 17, estimularam as pessoas a irem para Brasília para invadir o Congresso. Não sei se vocês lembram, mas um monte de gente viralizou esse post, tá? E o que eles estão fazendo agora? Deturpando a real intenção das manifestações do dia 26 para desestimular o povo aí. Por quê? Primeiro que o MBL é apoiador de ocasião, ou seja, eles apoiaram aquela época para poder se elegerem. Somente isso. Não esqueçam que no primeiro turno eles apoiaram o Alckmin e disse, quem disse foi o Kim, que qualquer um seria melhor que Jair Bolsonaro. Só no segundo turno que eles apoiaram o Jair Bolsonaro por puro oportunismo, porque o pessoal estava cobrando, estava pressionando o MBL e aí eles se posicionaram, tá? Ah, o Arthur. O que que tem o Arthur? O Arthur, ele é do MBL. Mas o Arthur, ele não é o MBL. Ele tem a liberdade dele de escolha, já que MBL a princípio é movimento Brasil Livre, né? Então, cria-se que eles prezam pela liberdade de escolha. Se o Arthur não for na manifestação ou não apoiar a manifestação, lembrem-se dele nas próximas eleições. É muito simples. Porque essa manifestação do dia 26 não tem nada a ver com invadir Congresso, com invadir Brasília ou qualquer coisa do tipo. É somente pelo voto nominal, pelo pacote anticrime do Sérgio Moro e pela aprovação da reforma da Previdência do Paulo Guedes. E não essa que o Maia quer impor, que é bem branda. E qual que é o interesse do Maia e do Centrão, que na qual serve o MBL? O MBL é do DEM, por isso que eles não vão apoiar a manifestação, tá? Porque DEM é Centrão e o Centrão está muito bravo com o Jair Bolsonaro, porque ele não está fazendo conchavos para aprovar as reformas. Então, qual que é a ideia deles? Aprovar a reforma que eles estão oferecendo para que não se economize um trilhão e meio de reais. Parece que vai economizar a reforma do Paulo Guedes. E assim o Jair não pode se reeleger. Porque o Paulinho da Força foi muito claro quando ele disse, foi 1º de maio, se não me engano. Ele disse que se essa reforma da Previdência do Jair passar, o Jair é reeleito e ninguém pode permitir isso. Então, a ideia do Centrão é a reeleição. É não reeleger o Bolsonaro. Eles não estão preocupados com você, se o Brasil vai afundar, se não vai afundar. Eles não estão preocupados com nada, porque o deles está garantido. Ponto. A única preocupação que esses caras têm é não reeleger Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, não sei. Agora, se o MBL faz parte do DEM e do Centrão, eles estão contra a população, gente. Ponto, acabou. Entendeu? Por que ade o MBL pressionando para ser aprovada a reforma do Paulo Guedes? Não está. Então, eu não sei por que vocês esperam alguma coisa do MBL. Eu não gosto do MBL. Eu gosto do Arthur. O Arthur, como parlamentar, eu vejo ele todo dia na Lespe. Ele é um cara super gentil. Ele está fazendo muita coisa dentro da Lespe. Então, eu gosto dele do Arthur. Então, vamos esperar o Arthur se posicionar sobre a manifestação, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero vocês, domingo, dia 26, na Paulista, no Vão do Masp, às 14 horas, para a gente lutar pelo voto nominal, lava toga, pacote anticrime e a reforma da Previdência do Paulo Guedes, tá? Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.